Vamos dar sequência, vamos ver outras propriedades que nós podemos aqui estar editando. Agora, eu vou mexer no círculo. Na parte inicial do meu círculo, eu vou clicar aqui, então, sobre, por exemplo, a opacidade dele. Vou marcar um quadro-chave, deixando a opacidade inicialmente aqui, com zero não, para que ele, pelo menos, apareça um pouco, com 11. Não pode ser com zero, sem problema, sem aparecer. No final, eu arrasto e aumento aqui a sua opacidade para 100. Então, automaticamente, ele faz a transição de opacidade. Ele vai ganhando gradativamente ali, do zero ao 100. Poderia fazer com efeitos de filtros, como a sombra, o blur também, que eu já mostrei ali, aqui dentro dos efeitos, então, é bem tranquilo quanto a isso. E não só necessariamente utilizando os marcadores de frames, e sim também utilizando diretamente as ferramentas. Então, vamos lá. Do 1 ao 3, eles fazem a transição. Agora, do 3 ao 5, eu quero que eles mudem a rotação, o tamanho, entre outros, mas sem trabalhar com esses recursos, trabalhando diretamente aqui com as ferramentas. É possível, sim. Vou pegar a ferramenta de transformação e vou fazer o seguinte. Vou arrastar a minha agulha até aqui, mais ou menos, o 5, e vou fazer o seguinte. Vou posicionar este objeto aqui abaixo. Percebam que ele vai ganhar, então, ali uma nova posição. Ele subiu até os 3 segundos. Do 3 ao 5, ele já está lá. E poderia fazer também diminuir um pouquinho. E aí, o que acontece? Ele vai ficar o tempo todo nesse tamanho. Por que ele vai ficar? Porque em momento algum, eu informei um tamanho para ele anteriormente. Vou dar um CTRL Z para desfazer. A posição, eu já tinha informado, só para que vocês entendam, isso tem que ficar bem claro. Geralmente, os alunos têm mais dúvidas nessa parte aqui mesmo. Então, por exemplo, por que a posição se manteve e o tamanho não mudou? Ele não teve... Ele postou todo com aquele mesmo tamanho. Não ficou, não permaneceu nesse tamanho e diminuiu. Porque na posição, eu já tinha um quadro-chave inicial aqui. Este primeiro, left e top. Depois, ao chegar aos 3 segundos, eu tive outros quadros. E aos 5, agora, eu fiz outro. Mas em qual momento eu tenho aqui um quadro informando o tamanho inicial do objeto? Em momento algum. Então, eu tenho que fazer esse quadro também, informando para que depois eu edite. Então, para isso, eu posso criar, por exemplo, aqui os frames de width e height. Vou clicar aqui e aqui. Perfeito. Então, ele vai manter esse tamanho. Aqui, aos 3, eu mantive o mesmo tamanho? Ok. Então, eu faço novamente os quadros. Perfeito. Agora, se aqui eu pegar a ferramenta, não preciso nem mudar por aqui e editar esse tamanho. Aí sim, ele faz, então, essa interpolação. Não fez? Opa. Então, vamos ver por que ele não fez, sendo que foi modificado dentro dessa área. Vamos dar um CTRL Z. Vamos fazer novamente. Aqui ele manteve o tamanho. Ok. E aqui. Ah, sim. Perdão. É porque tendo os quadros, na verdade, selecionados dessa forma, vamos colocar aqui de forma dinâmica com o objeto. Eu vou ter que selecionar o quadro e atribuir para ele aquele novo valor. Porque, senão, ele não vai entender. Se eu modificar com a ferramenta, é como se eu estivesse modificando todos os frames. É uma forma mais rápida de editar. Às vezes, eu achei pequeno. Por exemplo, eu tenho ele em vários pontos da minha animação. Eu tenho ele desse tamanho. Poxa, em vez de vir aqui, selecionar aquele quadro e ficar mudando aqui, eu posso utilizar a ferramenta para aumentar. Então, ele tem essa funcionalidade na ferramenta. Se eu iniciei colocando os quadros dessa forma, eu vou ter que fazer as alterações também, utilizando os valores aqui dentro dos quadros. Não poderá ser diretamente com a ferramenta como eu fiz. Com ela, pode ser a posição, porque a posição não muda o tamanho do objeto. Mas, se eu precisar, por exemplo, de rotação, entre outros, eu tenho que fazer dessa forma. Vamos fazer aqui com o quadrado, por exemplo, a rotação. Então, a rotação dele, eu posso até vir no início e criar uma rotação para ele. Beleza. Ele vai começar dessa forma. Aqui, se eu modificar a rotação de forma dinâmica, eu não fiz pelo quadro, não fiz através aqui das propriedades de rotação, ele vai funcionar. Então, ele aceitou essa modificação. No 5, a mesma coisa. Está ali no mesmo lugar. Eu vou mudar a posição dele. Vou girar mais um pouquinho. Então, ele vai receber essas informações, porque desde a primeira alteração, eu fiz de forma dinâmica. Eu fiz utilizando a ferramenta. Então, ele aceita as alterações sendo feitas dessa forma. Na próxima aula, eu vou criar, então, um outro exemplo de animação, sem utilizar os quadros, fazendo apenas com essa ferramenta de transformação. Aí vocês vão ver se é mais fácil para vocês, é mais prático utilizar os quadros aqui a cada recurso modificado, ou se vocês preferem fazer com a própria ferramenta. E aí E aí E aí E aí